Olha aí a invenção desse safado, ele não entra na gaiola pensando que eu vou prender, então ele rouba a comida por entre as talas, veja só o que ele faz, isso é na própria gaiola dele, os pais estão lá em cima, na gaiola dele, aí ele mete o bacon ali, agora ele resolveu entrar lá, agora resolveu entrar, porque ele viu o periguito lá, ele enrola o tempo todo. Veste, escala a gaiola dele e mete a cabeça ali, olha, está vendo o que ele está fazendo? Este é o filhote de 8 meses, nasceu no dia 1º de dezembro do ano passado, 8 e 9 meses, o filho desse casal que está em cima, está em fumaça e off-line é o filho, por que recebeu o nome de off-line? Recebeu porque o cara aí, criador de picharro, catou esse casal do Passo Preto do outro lado da rua aqui do bairro, 1 a 5 quadros, perto do cemitério Jetsenre. E enquanto eu estava preparando o ninho da terceira postura, os filhotes ficaram sem aquecimento da mãe, que ela tinha saído para ir buscar comida, porque eu solto na rua, tinha ido buscar cigarras lá no Jetsenre mesmo, no cemitério. Por esse fato, o que foi que aconteceu? Eles ficaram sem aquecimento e morreu 4 dos 5 filhotes. Quando eu terminei o ninho, que eu fui olhar, que dê por conta que eles não estavam aqui, aí eu fiquei desesperado. Peguei o filho, coloquei numa luz, a praquecer, esse que caiu off-line, e saí atrás dele, procurei, procurei anúncios pela vizinhança, anunciei em poste, na internet, e fiz divulgação de corpo a corpo, e não vi nada, fui em barro inteiro, ninguém me deu informação, aí chegou o ponto de eu, você vê que tem um periquito na janela, lá atrás, olha, periquito, e as rolinhas que se alimentam ali, é natural de eu alimentar lá, o macho que se humade, ele fica batendo, picando o vidro. E o casal pede pai em concentração, tá vendo? O pai, a mãe, o casal, faz fumar e off-line. E o que aconteceu? Eu paguei o resgate pro vagabundo, depois de 12 dias, por isso eu dei o nome de off-line, porque ele ficou off-line de pai e mãe, né? Junto aos outros irmãos que se foram. Olha o periquito na janela. Tá vendo? Olha as três. 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 Eles ficam por telepatia de cabeça e de 21 e ficam conversando. Eles falam uma coisa de um para o outro e mais por telepatia. O filho às vezes participa e quando ele participa desse tipo de raciocínio deles, imediatamente fica risco, agressivo. Os pais passam orientação para os filhos por telepatia e eu estou acostumado a pegar eles. E em seguida, que eles façam esse tipo de comunicados, eles ficam realmente arrediosos. É incrível.